E eu quero dizer assim, por que é oportunidade? Porque os concorrentes, que são aqueles que não estão vendo esse vídeo, eles ficam esperando o mercado melhorar, e você está indo nessa lacuna, que são as visitas aos teus clientes. Porque os teus clientes, gente, para, a lavoura para de ser produzida quando tem crise? Não. O sódio já para de ser plantado, milho, trigo, você deixa de comer carne, arroz, pijão? Você deixa de andar de carro? Você deixa de comprar combustível? Nada. Não. Crise significa assim, se você vende super, você está em crise. Por quê? E quando ele tem crise, a primeira coisa que a gente fala, deixa de comprar roupa, deixa de comprar sapato troçado, e deixa de comprar perfumes, deixa de comprar coisas de alta renda. Não é coisa muito cara, coisa muito cara, nunca ele tem crise. Joia, de 15, 20 mil reais, nunca tem crise, porque quem compra é pessoas que tem. E quem tem sabe como é que faz, na crise interessa, como vocês, que sabem o que fazer. Então, crise, para quem trabalha em venda, quer dizer assim, quer ver uma coisa? Sexta-feira à tarde, todo mundo meio que para de trabalhar, não é? O vendedor, isso é uma crise. Crise que o cliente não recebe ninguém, certo? O vendedor que trabalha na oportunidade da crise, pega assim, sexta-feira à tarde, eu visite, sabe por quê? Porque ninguém vai. Dia que chove, todo mundo fica interno. Sabe por que você vai em vez? Porque dia que chove, todo mundo fica trabalhando interno no telefone. O escritório do cliente, a casa do cliente, tudo está abandonado, porque todo mundo, ninguém quer pegar chuva. Então, dia de chuva, né? Crise de visita. Então, quem trabalha na oportunidade de ver, na crise do que os outros filhos sem visitar, vai visitar no dia de chuva. O mercado está ruim. Tomara que todos os nossos concorrentes pensem igual, enquanto você aumenta o ritmo. É isso. No mercado, você não põe outra coisa. Está em crise? Aqui é o seguinte, você não precisa fazer o mercado mudar, você só precisa tirar um pedaço do seu concorrente. É isso, entendeu? Oportunidade por quê? Se o mercado não cresceu, não tem problema. Você só precisa tirar um pouquinho de cada concorrente teu. Aí, às vezes, você cresce o mercado da inscrição. Um grande abraço a todos vocês. Um grande abraço a todos vocês. Um grande abraço a todos vocês.